Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem aí por aí, tá bom? De coração, viu? Bora! Tem vídeo de comprinhas, hoje tem comprinhas, mas eu vou dividir em duas vezes, porque tem comprinha da Natura e a comprinha que eu comprei no mercado e tudo mais, tá? Meninas, é o seguinte, deixa eu contar uma historinha pra vocês, que eu adoro dividir, né? Eu gosto muito de compartilhar com vocês. Eu fui no oftalmologista, fui eu e o marido, meu filho, fomos tudo pro oftalmologista e lá, meu óculos, o antigo, já vinha dando problemas, ele já vinha quebrando daqui, arruma dali, arruma dali, quebra daqui. E no dia que eu estava no médico, o meu óculos resolveu, na frente do médico lá, essa parte do meu óculos caiu pro chão. Gente, que situação! Eu não sabia se eu ria, o que que eu fazia? O médico falou, olha, você tá no lugar certo e na hora certa. Ai, foi muito engraçado, gente, foi muito engraçado. Então, eu, nossa, eu saí dali e eu já fui direto pra ótica. Só que como a gente tá passando esses momentos assim, que a gente tem medo de sair, a gente tem medo de escolher, porque pra sentar, pra você escolher uma armação de óculos, você tem que sentar, você tem que colocar. Eu gosto de tirar foto com o celular, vir pra casa, me olhar, ver direitinho, como é que ficou. Mas, gente, nessa situação não dá. Simplesmente eu comecei a ficar em pânico lá, é, surtar mesmo, sabe? E a sorte que meu marido tava comigo, meu filho. Aí o marido falou, olha, essa aqui, eu escolhi uma armação transparente. Eu não sei se é do Paco Rabanne, George Armani, alguma coisa assim. É muito linda a armação, não ficou pronta ainda. Vai demorar uns 15 a 20 dias para ficar pronta, tanto o meu, o meu óculos quanto do meu filho mais novo, que também precisou de óculos, tava com muita dor de cabeça, começo de miopia. dia. Então, meninas, eu tô esperando o meu óculos chegar. O que que aconteceu? O meu óculos preto, lembra? Meu óculos tinha um, a armação dele era preta, né? Eu tive que, como ele quebrou mesmo pra valer, pra mim não esperar esses 15 dias, ele falou, olha, de 15 dias, devido toda essa situação, tá atrasando, né? Porque eu, a minha lente é uma lente especial, é uma lente que eu pedi pra fazer com UV, com umas coisas aí, pra tá melhorando ainda mais, né? Então, eu peguei a lente do meu óculos que quebrou e nós fomos procurar lá, né? Uma que se adaptasse na armação. Pra mim não ficar sem o óculos até o meu chegar, que eu queria um óculos maior. Esse é menor do que o preto ainda e eu não gosto muito de óculos pequeno pra mim, tá, gente? Falo eu. Aí, ele me ajudou bastante procurar lá, até que serviu esse aqui. Eu gostei dele, ó, ele é marrom, ele é nude, né, gente? Ó, ele é, não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, ele é um óculos nude, ó, ele é nude, mas eu gostei dele, ele sumiu no meu rosto, ó, ficou até legal, gostei bastante, é da Anna Rickman, eu gostei. Então, ele me, só que é um pouquinho menor do que o que eu usava, tá? E eu gosto maior, né? Mas tudo bem, eu gostei, ficou legal, gostei do como ficou, é, ficou bem tranquilo e então estamos aí, é, meu grau mudou, então esse aqui já não é aquele grau que eu tanto preciso, né? Mas vai tá me quebrando um bom galho e bom mesmo, gente. Então, dá pra mim estar com os dois aí, trocando, né? Então, meus amores, depois de tudo isso, essa loucura de óculos caindo e quebrando e não ficava, eu já tava ficando muito nervosa com essa armação minha, vontade de quebrar no meio, mas ele caiu por si só, foi cair nos pedaços. Não sei o que aconteceu, gente, foi assim, de repente, tá? Então, bora lá, meus amores, vamos para o vídeo de comprinhas do mercado, né? Que já falei demais, né? Então, bora, bora lá. É, eu comprei no mercado esse seda, gente, seda recarga natural, ó, seda recarga natural de bambu com biotina. Gente, eu achei muito legal porque tem o bambu e tem a biotina. O bambu já é pra crescimento, fortalecimento e a biotina é pra fortalecer, né, gente? Então, eu comprei no mercado, eu acho que eu paguei lá os seus sete, oito reais, tem um cheirinho muito gostoso. Nossa, o cheirinho é muito bom. É um cheiro de limpeza, bem cítrico. Então, ele chama, é o seda recarga natural de bambu com biotina, tá, gente? Aqui embaixo tá escrito shampoo sem parabéns, não tem parabéns, tá, meus amores? Então, eu vou testar, ele é transparente, né? Dá pra perceber aí, ó, ele é transparente, limpa bem, né? Faz aquela boa limpeza no couro cabeludo, né? Então, eu comprei no mercado ele, deixa pra cá. Comprei esse que eu também não conhecia, tá, gente? Que é o Palmolive Sempre Longo, ó, sempre longo, Palmolive, tá, meninas? Ó, sempre longo. Eu achei bem legal que ele também tem extrato de bambu mais queratina, tá, gente? Aqui, ó, extrato de bambu mais queratina, tá? E ele é cabelo dez vezes mais fortes. Então, eu não conhecia, ele é bem cheiroso, muito cheiroso, gente, muito cheiroso. E ele é perolado, tá? Acho que dá pra ver aí, ó, perolado, tá, meninas? Acho que deu pra ver, né? Ele é perolado e tem um cheirinho muito gostoso, gente, que cheirinho bom. Eu me apaixonei, ele tem a tampinha amarelinha assim, ó, tem essa moça aqui na frente com os cabelos bem longos e aqui tem o desenho do bambu e tem aqui escrito sempre longo, conforme você vira assim, ó, ele pega essas cores aqui, ó, o verde e o laranja, tá, ó? Esses dizeres aqui, ó, sempre longo, ele fica com as mesmas cores de cima, ó, laranja e verde. Estão vendo aí, ó? Conforme você mexe, muda aqui. Eu achei bem legal, tá, gente? Que também foi oito reais, oito alguma coisa, tá? Comprei esse daí da Palmolive e vamos lá, né, gente? Bem rápido. Comprei, opa, comprei quatro sabonete do Albany, que esse aqui é o extrato de aveia. Eu achei bem legal, eu gostei, bem cheiroso, tá, gente? Eu vi lá, me interessei, Albany extrato de aveia. Comprei esse aqui, que é o leite de coco, ó, leite de coco da Albany também, bem baratinho e muito cheiroso, viu, gente? Muito cheiroso, tá? E comprei esse aqui, que é o amêndoa doce e proteínas do leite, ó, amêndoas doce e proteínas do leite, tá? Comprei também lá e bora lá. É, comprei, deixa eu ir pegando aqui, eu comprei, esse aqui acho que foi na perfumaria, deixou na farmácia, agora farmácia, gente, vai ser uma mistureba, tá? Na farmácia eu comprei esse creme esfoliante para o rosto, tá, meninas? Acho que dá pra vocês verem aí, ó, que aqui a luz tá forte, ó, creme esfoliante para o rosto, ele é da marca Peta, Pétale, ó, Pétale e ele é assim, cheiroso, tá, gente? Eu achei ele muito cheiroso, ó, ele é cheio dessas, ele tem uns granuluzinhos assim, ó, bem, é, você sente que vai esfoliar bem a pele, mas não vai machucar, tá, gente? Eu gostei bastante, ó, ele é desse jeito, ó, tá vendo? Ele não cai, ó, se você virar assim, não vai cair, tá? E ele é assim, ó, isso mesmo que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma... Muito cheiroso, gente, nossa, muito cheiroso. Deixa eu ver o que que fala alguma coisa aqui. Hã, silicone, glicerina, óleo de amêndoas e doces que deixam sua pele macia e com mais luminosidade, tá? Ele tem amêndoas doce na composição, óleo, tá, gente? Então, eu comprei esse creme, creme esfoliante para o rosto, tá? Deve ter sido, acho que foi 14 e alguma coisa, deixa eu ver se tá aqui, que a notinha tá aqui, deixa eu ver se tem o preço dele aqui, vamos ver se tem, né, gente? Ah, tem, 7 e 10, não foi mais... Olha aí, aumentei, gente, aumentei. Ele custou 7 reais e 10 centavos, tá? Bem baratinho, tá bom? Aí eu comprei, gente, esse casting, né? Comprei o casting 200, que é o preto, que é o que eu uso, tá, meninas? Ele não tem amônia, tá, ó, sem amônia, muito legal, né, gente? Eu usei um lá, deixou meu cabelo meio acobriado, tá, gente? Depois eu vou mostrar no vídeo de acabados, que eu usei, é um tonalizante, mas ele, banho petróleo, uma coisa assim que tá escrito lá, mas ele deixou meu cabelo meio, é, tipo, amarronzado, com uns reflexos, assim, acobriados, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas ficou assim. Depois, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas, é, depois eu mostro pra vocês. E eu comprei o casting, que é o preto 200, tá, gente? E deixa eu ver quanto que ele foi, né, meninas? Bem rapidinho, pra vocês não ficarem com vídeo longo. O casting foi 26,99, tá? 26 reais, 99 centavos. Aí, gente, eu comprei, deixa eu ver aonde foi, tá? Nessa mesma farmácia, eu comprei esse shampoo e esse condicionador aqui, que eu vou abrir aqui agora com vocês, eu vou cortar, tá, gente? Pra tirar da embalagem, ó. Vou tirar com vocês, pra gravar, né? Eu deixei aqui, ó, vendo esse papel, a duplinha, né, que é o condicionador e é o shampoo, tá, gente? Deixa eu mostrar primeiramente o shampoo. Ele é um shampoo sem parabenos, é, sem petrolato, sem corante e sem sal. Ele tem hidratação, vitalidade, deixa eu ver o que ele tem aqui, ó. Gente, ele tem na composição própolis, jaborandi, babosa, rícino, abicínia, pantenol, vitamina C e com filtro solar. Gente, ele tem um monte de coisas maravilhosas, né? Só o própolis, o jaborandi, a babosa, o rícino, abicina, pantenol, vitamina C e o filtro solar. É da marca Cura Fils, tratamento capilar Cura Fils, que tá escrito aqui. Ele é da marca, eu acho que é Eico Cosmético, se não me engano, tá, gente? Ó, eu acho que é Eico Cosmético, tá, meninas? Que tá escrito aqui, deixa eu ver o cheirinho. Nossa, bem cheirosinho, deixa eu ver. Ah, ele é perolado também, ó, perolado, tá, meninas? E eu vou testar e depois eu venho falar pra vocês. Ele tem 450 ml, então esse é o shampoo. Aqui tá escrito Tratamento Intensivo Cura Fils, tá? Dessa marca aqui que vocês estão vendo, ó, tá bom? E ele, essa duplinha aqui, ele foi, deixa eu ver, 29,99, tá? E esse aqui é a mesma coisa, só que é o condicionador, tá? Ele abre assim, ó. Deixa eu ver como que é a corzinha do condicionador, tá, meninas? Ele é bem... Ui! Nossa Senhora! Olha, meninas, ele é assim. Ai, 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 tá difícil, viu? Deixa eu pegar o lencinho aqui, ver se eu vou conseguir. Meu Deus, o vídeo vai ficar longo, meninas. Vocês me perdoem, tá? Mas eu vou tentar pegar o lencinho aqui, que eu já comprei o lencinho, mas eu já aproveito e vou usar ele, ó. Peguei o lencinho aqui pra limpar essa meleca que caiu... Porque ele tava muito no fundo. Gente, que cheiro bom! Nossa, que cheiro maravilhoso desse condicionador, gente! O condicionador é mais cheiroso que o shampoo, tá? Nossa, muito bom! Muito, muito bom, tá, meninas? Acontece, faz parte e ele tá, eu não sei, mas tá bem cheio, só que ele é bem durinho. É um condicionador mais firminho, tá? Então, comprei os dois, que é o shampoo e o condicionador dessa marca Cura Fills. Não, da marca Eico. Acho que é Eico Cosmético, tá, gente? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por R$29,99. E também, gente, eu comprei a máscara do mesmo... Ah lá, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó. A máscara também da mesma marca, tá? Só que essa aqui é mandioca. Deixa eu ver se tá escrito mandioca como uma coisa. Não, aqui não tá. Esse aqui não tem. A máscara é de mandioca, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Mandioca. E também é bom pro crescimento, né, gente? Ó, fortalecimento. Ela é uma máscara 12 em 1. Ela tem fortalecimento filtro solar, auxilia no crescimento, reposição de vitaminas, ação anti-age ou anti-age, proteção da cor, nutrição regenerador da fibra capilar, ação antifriz, brilho espelhado e melhora a flexibilidade, tá? O que que tem nela? Ela tem extrato de mandioca, extrato de linhaça, extrato de aveia, extrato de aloe vera, pantenol, planticol, desculpa, planticol, vitamina C e vitamina E. Gente, tem muita coisa aqui, ó. Tanto no... Nessa... Do shampoo aqui que tem jaborandi, babosa, própolis, rícino, babosa. Nossa, gente, o cabelo vai agradecer, viu? É pra fortalecer mesmo, com muito empenho. E aqui, então, linhaça, mandioca, aveia, aloe vera, que é a babosa, o planticol, que eu não sei, vitamina C e vitamina E. Não tem parabenos, não tem petrolato, sem corante e sem sal, tá, gente? Ela é branquinha, assim, ó. É uma máscara que eu já testei lá, ver se ela cai. Não cai, é durinha. Ela é branquinha, assim, ó. Eu vou usar, tá, gente? Aí eu venho falar pra vocês, ó. Cheirosa, bem cheirosinha. Eu vou falar pra vocês se eu gostei. Ela tem 500 gramas. É a máscara o tamanho que eu gosto, tá, meninas? Ó, é o tamanho que eu adoro, gente. Máscara de 500 gramas precisa mais pra mim, tá? Então, eu vou testar mandioca. Tratamento 12 em 1, tá? E a máscara, deixa eu ver quanto foi a máscara. Se tem aqui, tem que ter, né, gente? A máscara foi R$ 25,99. R$ 25,99, tá? Então, e aí, na... Esse aqui eu não sei se foi no mercado, porque foi tudo misturado, tá, gente? Eu comprei esse aqui, ó, personalidade. Gosto muito desses lencinhos aqui dessa marca. E esse aqui tem 100 toalhinhas, tá, gente? Ó, 100 toalhinhas. Esse aqui eu não me lembro o preço, tá, gente? Eu gosto porque eu já até abri aqui, né, gente? Ó, ele é assim, ó. É aquela que você fecha, né, ó. Ó, tá? Fechou, conserva mais. E ela é bem grandona, tá, ó. Ó, comprei também. Comprei também... Essa aqui foi na perfumaria, que foi o Yamasterol, que todo mundo conhece, né, gente? Maravilhoso. Yamasterol R$ 4,60, tá, gente? Maravilhoso. Yamasterol. Todo mundo ama, né, gente? Eu sou apaixonada. E o Yamasterol de Argan também, que eu comprei, ó. Yamasterol de Argan e tem 200 gramas, tá, gente? Os dois eu não comprei grande, tá, gente? Porque eu não tô comprando mais nada dessas coisas muito cheias de produto, porque depois sobra, estraga, não dá, né, gente? E esse aqui foi R$ 4,60 que eu paguei, tá? Eu adoro esse de Argan, gente. Eu amo ele. Os dois, né? Maravilhoso. Quem conhece Yamasterol sabe o que eu tô falando. E também eu comprei... Gente, vai ficar um pouquinho longo, mas tá acabando, tá? Eu comprei também na perfumaria esse poderoso fermento ativo a crescimento, ó. Para as minhas unhas, né, gente? Pra ver se ela dá uma levantada, se as minhas unhas começam a crescer. Eu tô com o esmalte da Avon. Chama roxo... Não sei se é roxo extremo, alguma coisa assim. É da Avon 60 minutos, tá? Ou 60 segundos, eu não sei. Aquele Avon é o novo que saiu, tá? Olha que linda essa cor, meninas. Coisa linda, eu amei. Então, pra melhorar minhas unhas, fermento ativa o crescimento. E ela foi no valor, eu acho que é de 6 e alguma coisa, se não me engano, tá, gente? E comprei o concreto, endurecedor com formol concreto, ó. O concreto, tá? Essas bases são maravilhosas. Eu tô usando uma também que eu passei hoje, que é também dessa linha aqui, tá? E eu tô usando ela hoje, ó. Minhas unhas já melhoraram bastante depois que eu comecei a usar, tá? E o concreto, tá? É da marca Top Beauty, se não me engano, é. É da marca Top Beauty, tá, gente? 6 e alguma coisa cada um, tá? E vamos lá. No mercado também, eu comprei essa blusinha, que eu achei bem linda a cor. Olha, é uma blusinha básica. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Vocês estão vendo? De viscose, tipo uma malha fria. Desculpa, não é viscose. É uma malha fria. Comprei. Eu amei, gente. Olha que cor linda. Aquela cor mostarda, né? É muito legal. E ela foi R$30, tá? Ó, R$29,99 pra mim é R$30, tá, gente? E eu comprei GG porque ela... A GG, pra mim, ela é a mesma coisa de CM ou G, tá, gente? Ela não é grande. Então, eu prefiro que fique mais larguinha do que colada, tá? Então, eu comprei ela. Dá pra usar com colar comprido. Dá pra usar com lencinho amarrado no pescoço. Fica muito lindo. Tô louca pra achar um lencinho que tem alguma coisa a ver. Aqueles lencinhos curtinhos pra mim usar com lenço, tá, gente? Comprei também. E aí, numa lojinha eu passando, eu comprei essa caneca aqui, ó. Achei bem legal. É uma caneca esmaltada, tá, meninas? É esmaltado Silva. Eu paguei nessa caneca R$33,90. É uma caneca tamanho bom, tá, gente? Ela tem o tamanho da minha mão, assim. Ela... Não sei se tem... É número 14, tá? Ela é... Essa caneca aqui é número 14. Eu achei ela bem legal, ó. Pra gente poder ferver leite. Fazer as coisas, né, gente? Eu gostei muito dela. Produto pra cozinha, né, gente? E por último, eu comprei essa balancinha eletrônica para cozinha até 10 quilos, tá, gente? Eu paguei caro nessa balança, meninas. Ela custou R$50 e pouco. Eu achei horror o preço. Deixa eu... Ela funciona com pilha, né? E eu vou tirá-la daqui pra mostrar pra vocês. Que eu não sei como é que eu faço. Eu vou arrebentando tudo. Mas eu comprei ela. Ela vem assim, ó. A caixinha dela é desse jeito. Ela é assim. E aqui tem um... Até tem a garantia da nota também, tá, gente? Aqui vem falando sobre, né? E eu precisava de uma balancinha dessa melhor, assim. Ela foi R$54, alguma coisa assim, tá? Meus amores, esse valor. Que eu acho que a notinha tá na minha bolsa. Ela vem nesse saquinho bolha, assim, ó. Plástico bolha, né? E ela é assim, ó. Falta colocar a... Vai pilha, tá, gente? É... Vai pilha. A-A. Pilha. Ó, ela é assim, meninas, ó. Ela é digital aqui. Aqui funciona, né? Que você vai apertando. E aqui você põe o produto pra pesar, né? Então, eu comprei ela também pra minha cozinha, tá, meus amores? Acho que foi R$54 e alguma coisa, tá? Meninas, acabou o vídeo. Meu Deus, que deu mais de 20 minutos de vídeo. Nossa Senhora. Então, eu vou ter agora as comprinhas da Natura. Fica aí, eu não vou nem trocar, vou ficar assim, ó. Vou ficar do mesmo jeito, não vou nem mudar nada, nem brinco, nem nada. Vou ficar aqui. Ficam aí, quer dizer, eu só volto. Volto rapidinho, tá? Pessoa aqui tá desorientada hoje, viu? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E a gente vem já seguidinha. Beijos. Tchau.